Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias Netflix do dia 28 de novembro. E antes que eu conte para vocês quais são as estréias do dia, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal e gosta do trabalho que eu faço aqui, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Com esse gesto, vocês todos vão ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. Então, corre lá e se inscreve aqui no canal. Só lembrando que essa é a listagem prévia que foi feita pela Netflix e é possível que haja algumas alterações de datas no decorrer do mês. E antes que eu conte para vocês quais são as estréias do dia, eu peço uma força enorme para vocês. Eu preciso agitar a minha conta lá no Instagram, então eu peço para que vocês nos sigam lá no Instagram na nossa página, que é arroba Guia Definitivo de Tudo. Então, mais uma vez, eu agradeço a força que vocês têm dado todo esse tempo e segue a gente lá no Instagram também. 28 de novembro estreia, Feliz Natal e tal. O estresse do final de ano só aumenta para o pai cabeça dura quando a filha chega para o Natal com o novo namorado. 28 de novembro chega, o Natal está no ar. Após perder o emprego de DJ, às vésperas do Natal, um pai solo e os quatro filhos são forçados a cortar despesas e repensar o que é felicidade. 28 de novembro estreia, John Christ, I am praying for death. O comediante americano, John Christ, faz o especial de stand-up todo dedicado à fé. 28 de novembro estreia, Livius. Ainda atormentado pelas sequelas de guerra, o jovem Livius usa seu braço protético para enfrentar o brutal mundo do boxe mecânico. E terracos alienígenas, essas foram as estreias Netflix do dia. Comentem aqui quais títulos vocês mais querem ver e o que vocês acharam dessas estreias. Aproveitem, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, assine o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho